Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Régras. Pessoal, como vocês sabem e estão cansados de saber, hoje em dia, para jogar os flops, os games do Xbox, que são os flops, não é preciso ter um Xbox, todo mundo sabe disso aí, isso aí já está estabelecido. Porém galera, eu confesso para vocês que, na ânsia que eu estou sentindo de jogar os grandes lançamentos que o Xbox tem para esse ano, tais como Bleeding Ass, Simulador de Avião, Grounded, Encolhi o Orçamento, entre outras pérolas, eu estava pensando galera, em comprar novamente um Xbox One para mim. Aí eu fui tentar executar essa ação e fui impossibilitado, porque eu percebi que de fato o Xbox acabou de falir. de vez, é sério, não, essa história que eu contei aqui é zoeira, mas é sério que o Xbox faliu mesmo galera, é oficial, o Xbox One acaba de falecer e morreu. É pessoal, dessa vez parece que o fim está chegando mesmo, a Microsoft disparece, estou dizendo parece porque não foi confirmado aí, mas tudo leva a crer, né, e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê, parece que o Xbox One vai ser mesmo descontinuado, vai parar de ser fabricado e acabou, vai virar item de colecionador daqui a pouco, porque acabou. E veja só cara, não é só o Xbox One, ah o Xbox caixa d'água, o pretão, ah que bom né, porque ele é um flop, não, não é esse aí cara, são todos os modelos de Xbox One, acabou, vai acabar, que coisa galera, porque porra, a geração está acabando esse ano, e já vão parar de fabricar esse console, quer dizer, eles não tem mais expectativa de vender mesmo esse troço, tá ligado? Eles querem se livrar dessa parada galera, de uma vez por todas, vejam só como essa geração Xbox One foi mesmo fracassada, foi mesmo um desastre do qual a Microsoft quer se desvencilhar o mais rápido possível. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui, historicamente falando, porque algumas vezes isso já aconteceu aí nos anos passados, né, mas vejam como foi bastante diferente nas gerações anteriores do Xbox. Dá uma olhada nisso aqui. Como vocês podem ver, essa matéria aqui que eu estou mostrando pra vocês, é nada mais, nada menos do que 2016, abril de 2016, quer dizer, nem faz tanto tempo assim, né, e diz ali, valeu amigo, Xbox 360 é descontinuado pela Microsoft após 10 anos. Então quer dizer o que galera, o Xbox 360 começou a ser vendido, se eu não me engano foi o que cara, 2005, correto? Não lembro se foi 2005, 2006, agora me fugiu da memória, eu acho que foi 2005 e o Playstation 3 foi 2006, né, o Playstation 3 saiu um ano depois. Mas enfim, o caso é que galera, demorou aí 10 anos, ou na verdade até um pouco mais, né, de 10 anos, cara, para a Microsoft parar de fabricar o Xbox 360, que esse sim foi um console muito bem sucedido, cara. Se vocês virem eu algum dia falando mal do Xbox 360, ou dos jogos do Xbox, se tirando a par do Kinect, né, é do 360, cara, você pode achar que eu estou louco, cara, porque o Xbox 360 foi muito foda, foi o melhor Xbox de todos, cara. E mesmo a geração dele tendo acabado, teoricamente, em 2013, vejam que ele continuou sendo produzido até 2016, né, porque a Microsoft tinha a previsão aí de continuar vendendo ele e tal, porque ele foi um console que vendeu bastante mesmo, mais de 80 milhões de unidades, um console bem sucedido. Então vocês vejam que no tempo do Xbox 360, cara, as coisas eram bem diferentes, né? Ô tempinho que não volta mais, né, galera? Mas, veja só que, a partir do senhor Phil Spanser, Phil Spanser, entrar nessa divisão, esse câncer, Phil Scanser, né? A partir do momento que ele entrou aí, cara, a coisa realmente só desandou. Pessoal, vejam isso aqui. Aqui diz, Xbox One original é descontinuado pela Microsoft. Apenas o Xbox One S, Slim, né, e o Xbox One X serão vendidos agora. Essa matéria aqui é de agosto de 2017. Então, o que ele se refere, cara? Isso aqui foi o dia que a Microsoft anunciou que ela não ia mais fabricar o Xbox One caixa d'água 2013, caixotão, VCR, né? Aquele lá ia parar de ser fabricado mesmo e ia continuar só no Slim e no X. O que foi uma decisão boa, né? Porque esse console, meu Deus, cara, ele é horrível. Ele não tem nem HDR, o design dele é ridículo e etc. Então, foi uma decisão... Tinha mesmo que parar e continuar só com o Slim que é muito mais moderno, mais bonito, tem HDR já e etc, né? Mas vejam que ele foi introduzido aí em 2013, cara. Então, ele foi vendido todo 2013, 14, 15, 16 e um pedaço de 2017. Quase 5 anos, cara, até ele ser descontinuado, né? Então, pô, a coisa demorou até um pouquinho, né, pra esse Xbox flopar daí sair de cena, cara. Mas parece que até mesmo o Xbox One X, que é, ou supostamente era pra ser, né, o maior orgulho da Microsoft, dos cachises e etc, cara, ele vai morrer também e não demorou tanto assim, pessoal. A morte é prematura, cara. Alguns, é claro, vão dizer até mesmo que ele já nasceu morto, né, mas não tem problema. Vejam só, galera. Diz aqui o seguinte, essa matéria vem diretamente dos nossos queridos Windows Club. Diz lá, Geração Xbox One, os consoles estão marcados como descontinuados. Isso é uma calamidade, um tapa na cara da sociedade. Se isso é feito em qualquer país, o povo saía na rua e quebrava tudo e tinha revolução. Isso aqui saiu esses dias, é matéria fresquinha. Vamos dar uma lida aqui e vamos tentar entender então o que aconteceu. Diz ali, Atualmente, já existe escassez de consoles nos Estados Unidos quando se busca por um videogame da geração atual da Microsoft. Eu não sei se isso aqui é bem verdade não, cara, porque, tá certo que com a pandemia lá, muita gente começou a comprar videogame, mas, o que eu saiba, eles estão comprando muito Switch e PS4, cara, não Xbox. Mas tudo bem, vamos fingir que isso aqui seja verdade. Seja o Xbox One Slim ou o Xbox One X. Aparentemente, essa família será substituída pelos modelos da próxima geração Series S, que ainda é um rumor, né, tecnicamente, e o Series X. De acordo com a Amazon, a Microsoft está se preparando para mudar os consoles antigos para a próxima geração, porque os modelos do Xbox One X e do Xbox One S, Slim, já estão marcados como descontinuados. Isso pode indicar que a empresa irá parar ou já até mesmo, né, já parou de fabricar tais consoles. Então, vocês podem ver que aqui tem uma print linkada aqui, né, onde vocês notam ali que tem os produtos ali, né, o Xbox na Amazon ali, mas logo na frente dele está escrito ali, né, descontinuado. Ou seja, em breve você não vai conseguir mais comprar só os que tem em estoque mesmo porque a coisa faliu, a coisa parou de ser fabricada. Vejam só, galera. O Xbox One X, ele é de 2017, correto? 2017, cara. Faz... Ainda não fez três anos que esse console foi lançado, né? Cara, ainda não fez três anos e ele já morreu. My friends, senhores e senhores, aí vocês vêm na cara de pau me dizer, cara, que não, que a geração Xbox One foi bem-sucedida, geração boa, tá tudo bem, tá tudo ótimo, olha que maravilha. Tem até uns que... Tem até uns malucos, uns doidos, malucos, beleza, que diz que o Xbox ganhou essa geração. Não sei... Não sei como, não sei que parâmetro esses caras usam, parâmetro da loucura, só se for que o Xbox ganhou a geração, cara, beleza, beleza, eu não tenho dúvida que em algum momento a Sony também vai parar de fabricar o PlayStation 4, mas, cara, vejam só, galera, não levou três anos pra esse console morrer, o outro lá já tá morrendo também, já tá morrendo tudo. Mano, o Xbox 360 não foi assim, cara, então por que o Xbox One tá sendo assim? Será que a Microsoft tá falindo, que não tá podendo mais fabricar dois modelos ao mesmo tempo? Não, galera, a Microsoft não está falindo, eu posso garantir isso pra vocês. o Xbox tá, mas a Microsoft não tá. O caso é que os caras sabem que não adianta mais ficar fabricando esse console aí, cara, por quê? Ninguém vai comprar esse troço, meu amigo, vamos fabricar o que não vende, chega, acabou, a gente quer sair dessa geração aqui, Xbox One, ó, ó, cara, os caras, não, meu Deus, tira, para de fabricar, ô, glória, saímos dessa geração, eu estou reproduzindo aqui o que o Spencer deve estar falando no escritório dele agora, entendeu? É isso, cara, os caras não querem mais saber de Xbox One, não querem mais saber de nada, essa geração foi uma derrota, foi uma vergonha, foi uma chacota, foi ridícula, foi horrível, e tem muito pouca coisa que o Xbox pode levar de bagagem para a próxima geração olhando para essa, né, cara, é por isso que os caras querem desesperadamente sair o mais rápido possível da onde nós estamos agora, o Playstation é claro, totalmente diferente, né, porque a geração Playstation 4 foi um sucesso e acredito eu aí que a Sony vai, como eu falei, um momento parar de fabricar o Playstation 4 também, isso aí é inevitável, né, mas vai continuar aí por um tempo, acredito eu novamente, porque o Playstation 4 é um sucesso, cara, ainda vai vender muito durante um bom tempinho aí, mas me digam aí nos comentários o que vocês acham, né, agora parece ser oficial o Xbox One, o Xbox One faliu, aceitem a derrota, a morte, ele faleceu, ele flopou, ele fracassou, não tem como, me digam aí, se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve, se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro, tem o link do apoia-se na descrição, caso você queira ajudar o canal, ou se torne membro, entra no nosso grupo do WhatsApp, etc, é nóis, falou, fui! e aí, Legenda Adriana Zanotto